Olá, pessoal, todos que nos assistem. Primeiro, quero agradecer em nome da AMA esse honroso convite feito pelo MIB, Muriqui Instituto de Biodiversidade, através da Fernanda, do Marcelo, do Fabiano e demais membros da organização. Muito honroso para nós da AMA estarmos podendo participar deste vultuoso projeto em prol dos Muriquis. Vou falar aqui um pouco dessa história, dessa trajetória, que eu tenho a satisfação muito grande de ainda estar podendo participar dela. Tudo começou quando, lá na década de 70, nós tínhamos em Manhã Sul uma entidade também não governamental, chamado Cine Clube Limite, que exibia filmes do circuito não comercial na cidade de um modo geral. filmes em 16 milímetros, nacionais ou internacionais. E a gente sempre procurava fazer filmes, exibir filmes que contribuíssem com alguma mensagem para as nossas comunidades. então, em uma oportunidade, nós recebemos a visita do então diretor do Parque Nacional do Caparau, doutor José Olívio Vargas, que é a Manhã Suense, né? E trouxe e levou ao Cine Clube uma cópia do filme Cry of Muriqui, né? O apelo do Muriqui. Na época, o filme era com narração em inglês, entendeu? E ele se apresentou junto a nós, membros do Cine Clube, oferecendo o filme para ser exibido, porque ele sabia que o nosso projetor era de 16 milímetros, que a cópia também era de 16 milímetros, né? A cópia da época. E aí ele perguntou se não havia algum problema após a exibição normal nossa, corriqueira, que era um... a gente fazia exibições quinzenais no Cine Clube. E então, após a exibição do filme do Clássico Nacional Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, nós apresentamos o filme Cry of Muriqui, lá no Cine Clube Limite. E em todos os filmes, em todas as nossas exibições, a gente promovia debates, tanto dos filmes nacionais, ou não, quanto fizemos a mesma coisa com o filme Cry of Muriqui, né? Obviamente explicado, né? Porque era totalmente novo para nós, quem fez as explicações do filme foram o José Olímpio Vargas. Então, era uma causa totalmente nova para nós, lá na década de 80, né? Eu fui no ano de 84, mais ou menos, no início de 84, mais ou menos, não. Foi no início de 84. E aí, era um movimento, assim, totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer, porque o Cine Clube, ele tinha envolvimento com as causas culturais da cidade, teatrais, a gente promovia muito show, enfim, coisas ligadas à cultura e, principalmente, à sétima arte. Então, após a gente exibir esse filme, nós organizamos uma turma, eu, o Zé Olímpio e mais algumas pessoas de Manhã Sul e de Simonese, que eu fiquei conhecendo quando cheguei lá, para poder tentar fazer uma visita a essa mata, que o Zé Olímpio falou que ouviu falar, na época, que tinha esse macaco do filme, o astro principal do filme tinha esse macaco lá, numa mata fulano de tal, lá em Simonese, que até então nem nome tinha, uma mata lá. Aí nós só íamos, meio que sem rumo, passamos nesse Manese, chamamos o Geraldinho, que hoje já não está entre nós mais, e logo em seguida, lá no Correio de São Pedro, chamamos o Geraldo Juvenal, que o Geraldinho falou, vamos ter que chamar o Geraldo Juvenal, porque ele conhece tudo. Chamamos o Geraldo Juvenal, e o Geraldo Juvenal, né, muitos devem saber, muitos já devem ter frequentado o laboratório lá, onde pertence a Fundação Biodiversas, nós escolhemos, na época, homenageá-lo, porque foi um guerreiro nessa árdua batalha. Foi uma pessoa, assim, muito responsável por tudo que nós conseguimos lá. Ele, Geraldinho, e muitas outras pessoas também. Mas estou citando os dois, porque eles estavam com nós nessa primeira visita que fizemos na mata. Quando chegamos lá no interior da floresta, ou seja, na última casa onde o veículo conseguia ir, encontramos com o Zé Mineirinho, é um morador, era o morador produtor rural que trabalhava lá. Hoje ele reside em Reduto, um grande parceiro que estou sempre visitando em Reduto, pertinho de Manhã Sul. Aí conversamos com o Zé Mineirinho, explicamos para ele o nosso objetivo, perguntando. Levamos uns cartazes, igual esse que está aqui atrás de mim, primatas de Minas Gerais, mostramos o Muriqui para ele e perguntamos se tinha esse macaco lá, se ele já tinha visto alguma vez lá, se era verdade que existia esse bicho lá. Ele falou, tem esse macaco aqui sim. A gente vê ele de vez em quando aí, eu vou lá para dentro, mexer com uma roça daqui, outra roça dali, plantação disso, daquilo. De vez em quando vejo um passando aí, dois, três, cinco, dez, quinze. Aí ficamos perguntando como que ele faz, o barulho dele, o tamanho dele, tudo com muita propriedade, a cor dos animais, a tranquilidade que é comum dos Muriquis, essa situação deles andarem em grupo, o som que eles emitem, o relincho. E ele falou também que não é muito fácil de assistir, de avistar, porque a mata é muito grande. Mas ele topou a empreitada conosco e seguimos a floresta dentro. Preparamos as mochilas, câmara fotográfica, lanches, água, apesar que lá tem muita água, não precisa, e partimos. E andamos alguns quilômetros dentro da floresta, até então na época não tinha trilha igual tem hoje. E ao final da caminhada, assim por volta de três, quatro horas da tarde, que dentro da floresta, todos sabem, na floresta, mato fechado já tá praticamente à noite, bem escuro. E ele, né, o Zé Mineirinho, a gente já tava querendo voltar, entendeu? Desistir, falou, não vai ter, não vai dar pra ver hoje. E ele falou, espera um pouquinho. E seguiu bem à frente na floresta, no sentido que ele conhecia já mais do que a gente, né? E subiu uma árvore lá e falou, e ficou lá um tempo, nós ficamos todos pra trás, só ele na frente. E ele voltou depressa e falou, olha, vamos ter um pouquinho de paciência, que eu tô ouvindo o barulho deles lá na frente. São, na época falavam os monos, são os monos que estão ali, e eles vão passar aqui em cima da gente, em cima da nossa cabeça. Dito e feito, nós ficamos lá, esperamos. Foi muito difícil, porque eu já tava com o meu equipamento, e na época era equipamento analógico, uma lente que eu tinha de 200 milímetros, tinha, não tem, guardado até hoje, é museu, né? E consegui ainda acoplar essa câmera e fazer umas fotos que eu depois enviei pro Departamento de Zoologia da UFMG, né? Pra poder saber que bicho que era aquele que eu tinha fotografado, entendeu? Enviei as fotos pra Belo Horizonte, na época demorava cerca de 15 dias pra revelar, né? Você mandava um filminho de rolinho e chegava, demorava pra chegar. Chegou, peguei as fotos novamente, tornei a analisar, mas eu também não sabia que eu tinha fotografado. Eu nunca tinha visto um Muriqui na minha vida. Nem sabia nada a respeito dele. Aí, peguei as fotos que eu revelei, tornei a mandar pra BH, pro Departamento de Zoologia da UFMG, na pessoa do Dr. Célio Valle, do Ilmar Bastos e da Maria Cristina Alves, né? Por orientação do Zoolímpio Vargas, porque eles poderiam atestar o que que nós fotografamos, o que que eu tinha fotografado então. Aí, veio a resposta também de Belo Horizonte, depois dos dias, que se tratavam de Mônica Arvoeiro, né? Hoje é Muriqui que a gente fala, os tais animais que eu havia fotografado. Então, na verdade, essa expedição que a gente pode chamar, né? A primeira que nós fomos lá, em abril de 1984, ela culminou, assim, com um êxodo muito grande, porque estava sendo erguida, naquele momento ali, naquela época, a bandeira da conservação no leste das Minas Gerais, tá? Mais especificamente nos municípios de Manhã Sul e Simonesa. E isso alavancou, mesmo pelo Cine Club, uma série de atividades, de exposições fotográficas, de palestras e de exibições desse filme ainda, que estava em inglês, em todos os colégios de Manhã Sul, em diversas outras cidades. Eu passei esse filme, exibi esse filme em muitos lugares, em Cataguase, São Joaquim de Bicas e Iuna, no Espírito Santo, em Maiumirim, em Divino, em Carangola. E, ah, são incontáveis os locais. Graças a Deus eu pude fazer isso. E hoje ainda, né, a gente tá com essa parceria com vocês, do MIRES, a gente fica muito feliz, porque a coisa, a gente tem que ser perseverante nessa causa ambiental. Porque, na época, era tudo muito novo pra nós, novo e desconhecido, né? Como que caiu sobre nós, assim, uma responsabilidade muito grande, que eu penso que, modestamente, nós conseguimos alavancar essa preservação da Mata do Sossego, hoje conhecida, né, mundialmente, e onde diversas pesquisas são feitas, as coisas estão acontecendo, tanto na RPPN Sossego do Muriqui quanto na RPPN Mata do Sossego, e nas comunidades do seu entorno lá, que a gente ainda faz um trabalho, ainda assim, no dia a dia, aquele trabalho de formiguinha. Então, isso é gratificante demais, se eu ficar falando aqui, igual eu tinha falado com o Marcelo, o Marcelo tem que saber o tempo, porque vocês desculpem que eu não paro de falar, esse assunto me motiva muito. Graças a Deus eu ainda tô tendo essa oportunidade de continuar fazendo alguma coisa pela ama, em prol, né, dessa causa lá, que é muito merecedora de atenção de todos nós. O Cine Club, conforme eu narria anteriormente, era uma entidade não governamental, tá? Após o falecimento, o saudoso artista prático de Manhã Maçu, fundador do Cine Club, e é uma pessoa que, como diz, nos fez, assim, ter gosto pelas artes e pela fotografia, pelo cinema também, com o Antônio Julião, filho de Manhã Maçu, como eu, após o seu falecimento, o Cine Club encerrou as suas atividades. Mas ainda em 84, a gente, quando exibiu o filme lá, o Cine Club ainda estava em atividades, sabe? Então, nós descobrimos os Muriquis em abril de 1984. A AMA só foi fundada em 1987, exatamente há três anos, três anos posteriormente. Por quê? Porque a gente era muito solicitado, nesse intervalo aí de tempo, desses três anos, como veio esse novo, né, que passou a fazer parte do Cine Club, passou a fazer parte do nosso dia-a-dia. Na época, eu trabalhava no posto de gasolina com meu pai, onde tinha nosso QG lá, onde a gente recebia as pessoas que a gente distribuía material, adesivos, camisetas, cartazes, fotos, tudo falando do Muriqui e da Mata Atlântica e da preservação ambiental de um modo geral. Porque a gente começou a receber muito material, quadros, exposições fotográficas, recebemos um material muito bacana do WWF. Infelizmente, muita coisa nós perdemos, porque lá na região do nosso posto, lá, de vez em quando, as enchentes tomam conta lá. E aí eu perdi muita coisa. Mas eu ainda consegui salvar um bom arquivo que está comigo aqui em casa, principalmente a parte documental dessa trajetória. Eu tenho todos, recortes de jornais, publicações, eu tenho tudo aqui comigo. Mas aí o que aconteceu? Quando veio essa avalanche de informações e nós não estávamos preparados para isso, por causa de ser um fato totalmente novo e totalmente desconhecido do nosso dia a dia, que era a questão ambiental no Brasil, na época não se ouvia falar. Diferente de hoje. A mídia hoje, qualquer que seja a mídia, é impossível você acessar qualquer mídia hoje e não ver uma coisa falando, uma notícia falando sobre meio ambiente. diferente da época. Inclusive, é um fato pitoresco e hilário, chega a ser hilário, quando a gente ia de Manhã Sul para a Mata do Sossego, o que a gente fazia? A gente ia na Rádio Manhã Sul, de madrugada, tinha um saudoso narrador lá, radialista, o senhor Alferno Dias também, que não está mais entre nós. A gente pedia a ele para mandar um recado pela Rádio Manhã Sul AM lá para a Mata do Sossego, para avisar o Geraldo Juvenal e o Geraldinho que a gente já estava indo. Isso eram várias vezes ao longo do ano, você entendeu? Então, a gente chegava lá e avisava. Atenção, atenção, Simoné, Eduardo Bazen e sua equipe estão mandando me avisar que estão saindo de Manhã Sul e tal, tal, tal. E aí a gente chegava lá e eles já estavam esperando a gente e assim com muita alegria, você entendeu? Mas aí o que aconteceu? Estou falando desse novo que caiu sobre nós. A gente, como fazia muitas promoções culturais, na Casa de Cultura de Manhã Sul, principalmente, graças à professora Ayusa Camposade, ela que foi a nossa grande incentivadora, porque ela estava vendo a crescente do movimento e ela me falou uma oportunidade com o Eduardo Bazen. que vocês poderiam criar uma entidade ecológica, uma entidade ambiental, enfim. E aí nós partimos para essa decisão, elaboramos um estatuto lá, reunimos algumas pessoas, a maioria já não fazem parte, mas mudou muita coisa, há 40 anos. Eu continuo, mas são poucos que continuaram. Muitas pessoas mudaram, tiveram outros rumos na vida. Isso é um processo normal, né? Mas aí em abril, no ano de 1987, em maio de 87, exatamente três anos depois, nós fundamos a AMA. Ou seja, nós fundamos a AMA depois do descobrimento dos Muriquis, dos Mono Cavuier na Mata do Sossego. E através da AMA, nós não paramos mais. Aí as coisas só foram acontecendo. Muitas demandas foram feitas. Para vocês terem ideia, eu passei, exibir o filme do apelo do Muriqui na penitenciária de Manhã Sul. Não que eles não mereçam, mas alguém ainda brincou comigo na época, mas você vai lá e falou, eu vou, não vai acontecer nada, não. Passei, fui muito bem recebido, fiquei lá. Passei o filme de todos os colégios de Manhã Sul, praticamente, exibiam esse filme. E nas ruas, nas praças, entendeu? No cinema, Simonesa tinha cinema, nós exibimos esse filme lá. Foi muito legal, tem algumas fotos ainda. No cinema de Manhã Sul, passei esse filme de muitos clãs aí da nossa região. E, então, é isso. O trabalho da AMA, eu entendo que ele continuou, a gente fazia muitas outras ações, promovemos diversos seminários de desenvolvimento sustentável em Manhã Sul, com parceria de outras entidades e outras empresas, outras ONGs também. São muitas. Não é só a AMA, né? Sozinho a gente não vai em lugar nenhum, a gente não consegue nada, a gente não é nada. Às vezes, alguma coisa aí de mídia, às vezes aparece meu nome, mas tem uma gama de outras pessoas, de parceiros, apoiadores, entendeu? Então, isso aí, eu não posso deixar de falar, porque tem muita gente nessa trajetória que nos apoiou. Felizmente. porque isso só serviu e está servindo de estímulo, porque a AMA continua, entendeu? A gente continua fazendo esse trabalho de Fomiguinho, agora lá em parceria com o MIB, lá na gestão das duas RPPNs, né? A gente participa da RPPN Sossego do Muriqui, eles participam da RPPN Mata do Sossego, mas é um trabalho conjunto, graças a Deus a gente tem praticamente falado a mesma língua, e a gente só tem a agradecer, porque isso estimula a gente, expõe a gente com vontade de fazer mais, entendeu? É um desafio, e cada dia é um desafio para nós, porque a gente entende que vale a pena, e valeu a pena, tudo que nós fizemos nesses 40 e poucos anos aí, porque vem lá de trás, né? Eu considero, mesmo antes do Cine Clube, não tinha a questão ambiental no seio dele lá, mas foi graças ao Cine Clube, né? Que a gente pôde alavancar essa situação, porque foi graças à Sétima Arte, né? O filme, ele é muito interessante. O filme é um apelo do Muriqui, que hoje eu tenho ele, a cópia em português, talvez a única no Brasil, ele é muito estimulante. Então, é isso aí. O trabalho do Cine Clube continua até hoje sendo um trabalho de formiguinha. Muito bem, sobre a criação das RPPNs, a coisa acontecia da seguinte maneira. Nós, enquanto AMA, também, e mesmo depois que criamos a AMA, nós consolidamos um vínculo, assim, de muita amizade com o professor Célio Vale, o Iomar Bastos, o professor Ângelo Machado, Maria Cristina Alves, Sônia Rigueira, da FBCN, várias outras pessoas que eu provavelmente posso estar até esquecendo o nome, né? Diversas entidades nos apoiaram, como WWF, Conserveja Internacional, Fundação MacArthur, e várias outras pessoas que nos visitavam, turistas que vinham, né, do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, várias pessoas passavam em Manhoaçu, na maioria das vezes, para visitar a reserva do Feliciano Abdal, que era a mais conhecida, né? E é até hoje mais fácil se visitar os Muriquis do que na Mata do Sossego. Mas essas pessoas nos estimularam, e a coisa foi caminhando de uma forma que ocorreu um processo natural de se tornar o local uma unidade de conservação oficialmente criada, né? Então, em uma oportunidade, um grupo de cafeicultores de Manhoaçu, cerca de 10 ou 12 empresas, eu tenho tudo registrado, só não dá para lembrar o nome das pessoas e o nome das empresas, eles se prontificaram a comprar uma área, tá? Essa área onde é a RPPN Mata do Sossego, e doaram para a Fundação Biodiversa, um evento que foi feito, foi um evento realizado no 10º Batalhão de Polícia de Manhoaçu, no salão deles lá. Então, nós se vimos, a AMA se viu de elo de ligação, né? Entre esses douradores, eram cafeicultores, produtores de café, empresários do setor de café, eles se cotizaram, compraram essa área e doaram. Daí ocorreu a criação da RPPN Mata do Sossego. Mas antes disso, aliás, bem antes, nós com o dinheiro da Fundação, Fundo Mundial para a Natureza, WWF, construímos o laboratório de campo, que nós escolhemos o nome de Geraldo Juvenal, que foi a pessoa que nos ajudou muito, onde hoje é a sede da RPPN Mata do Sossego. Então, nós inauguramos esse laboratório lá, uma casa que foi construída também com muitos sacrifícios, administrada por nós da AMA também. Olha só, naquela época é muito mais difícil que hoje, né? O transporte, a comunicação. Então, a partir da criação e da implantação desse laboratório de campo, a coisa caminhou naturalmente. Depois nós colocamos energia elétrica, né? Caminhou naturalmente para que se criasse a primeira RPPN da região, que é a RPPN Mata do Sossego. Agora, há cerca de três anos, a gente, também por solicitação da AMA, nós solicitamos junto à mineração Curimbaba, que comprasse essa área de 339 hectares, onde hoje é a RPPN Sossego do Muriqui. E ela analisou a nossa solicitação, levou, através do consultor da empresa na nossa região, levou o pedido para a direção da empresa, que comprou espontaneamente esses 339 hectares, onde hoje é a RPPN Sossego do Muriqui, e onde nós temos adaptado uma base de campo, que inclusive é onde o Theo está residindo atualmente, o Theo Anders, naturalista Theo. E a gente também continua esse trabalho de fumiguinha lá, né? Ou seja, a Mata do Sossego está do outro lado da montanha e nós estamos do outro lado, né? Eles estão no Código de Sossego e nós estamos no Código de Santa Efigênia. Então, esse eu vejo que foi um processo meio que natural, as coisas foram acontecendo nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo, e culminou, graças a Deus, com a criação dessas duas RPPNs no município de Simonese. Sobre a rede, eu particularmente acho muito oportuno essa criação dessa rede Muriqui. E fiquei, em nome da AMA, muito lisonjeado de ter sido lembrado e convidado para participar dessa rede, porque eu penso que, para ser muito franco com vocês, Tumib, para mim é a realização de um sonho, mais um sonho. Porque eu sempre tive essa vontade, sabe? Não sabia onde, como e o que fazer em prol desses animais e outros consequentemente, né? Então, eu penso que essa iniciativa de vocês está sendo muito oportuna, porque nós vamos ter oportunidade de ver e conhecer coisas muito importantes aí nessa região que vocês delimitaram. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma chuva de informações, que penso também que deve ser isso que vocês estão esperando, porque a gente tem que insistir nisso mesmo, porque eu tenho conversado com a Fernanda, com o Theo, falei recentemente com o Marcelo, que existem muitas áreas, muitas áreas ainda na nossa região, que não receberam visita de ninguém ainda. É lógico que a área ainda é grande, apesar de todos os poucos fragmentos da Mata Atlântica que sobraram, mas ainda existe muita área ainda, que está, como diz, bem isolada. A área que ainda não foi feita nenhum trabalho de pesquisa científica. Então, eu vejo essa iniciativa de vocês assim muito louvável, muito bacana, tenho certeza que ela vai colher muitos frutos, ela vai dar bons resultados, e isso ela vai fazer o quê conosco? Vai nos animar, vai nos dar mais ânimo para trabalhar, entendeu? Para conversar mais com as pessoas, porque o senso comum, o senso comum que foi e é, né, para mim o motivo, o grande responsável de todo o sucesso que nós obtivemos na Mata do Sossego. Entendeu? Nada mais foi do que graças ao senso comum. É lógico, né, tem os pesquisadores, os cientistas, que fazem o trabalho deles lá, vocês fazem esse trabalho, né, mas eu entendo também que aquela pessoa que está lá, né, o pequeno produtor rural principalmente, ele, ele está lá, ele mais do que ninguém sabe o que está acontecendo, o que existe, o que tem dentro da floresta. Então, podem contar conosco, vocês estão de parabéns, podem contar com a AMA, e comigo aqui também, Eduardo Bazen, dioturnamente, porque nós vamos levar à frente esse processo aí, dessa rede, e ter certeza que nós vamos colher bons frutos com ele, com essa rede, com esse projeto, porque os muniquis e a Mata Atlântica, estão ainda esperando muito de nós, e eles precisam ainda muito de nós. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.